Olá a todos, o meu nome é André e hoje vamos então analisar aqui o Lenovo Tab P12 Pro. Ele tem logo uma grande mais-valia, é que ele é um tablet, mas tu podes praticamente convertê-lo no teu próximo portátil. E no nosso vídeo de hoje nós vamos mesmo analisar isso, perceber se para aquelas tarefas que tu normalmente fazes num laptop, se consegues substituí-las aqui por este tablet. Estás preparado para descobrir a resposta? Está no ar o Power On. E esta é uma rubrica oferecida pela Fnac, portanto tu já sabes que tanto aqui o P12 Pro da Lenovo, como qualquer outro tablet, qualquer acessório de informático ou qualquer periférico, vai estar disponível em Fnac.pt e numa loja Fnac.pt. Passando então ao nosso produto do vídeo, vamos começar aqui por uma análise física. Ele é feito de alumínio, é muito leve, apenas 565 gramas, e tem uma das coisas que eu mais adoro que é esta capa. Ela é por imã, mas o imã dela não só é muito forte, normalmente, principalmente naquelas capas de imã da própria Apple, ela às vezes sai com alguma facilidade, se tu deres assim uma puxadela de lado, e aqui não, ela está muito, muito bem presa. Ela tem também aqui o pé, que faz lembrar um bocadinho os surfaces da Microsoft, tu podes dobrar o pé e ter aqui o ângulo que te dá o mais jeito possível. Inclusive, é, pode estar quase na vertical e pode passar quase para a horizontal, o ângulo é mesmo muito grande. A capa tem também aqui um rebordo, que é onde vai ficar a tua caneta guardada quando tu não estás a utilizar. Mas sobre a caneta já vamos falar um bocadinho mais para a frente neste vídeo, porque agora nós vamos então falar aqui de tudo o que é botões e tudo o que são entradas. Se tu o colocares na vertical, podes ver que na parte superior direita tens aqui o botão de ligar ou desligar, no centro tens aqui uma slot que pode dar para duas coisas, ou para tu colocares um cartão de memória microSD e aumentares a memória aqui do teu dispositivo, ou então colocares um cartão nano SIM e poderes aceder, por exemplo, ao 5G da tua operadora. Ainda na parte de cima, consegues ver aqui duas colunas e na parte de baixo também. Aqui na parte de baixo poderás ver também uma entrada USB tipo C, que é como tu vais carregar o teu tablet e ele é compatível com quick charge de 45 watts. E aproveitar que te falo do carregamento para te falar da autonomia. Segundo a própria Lenovo, este tablet tem 11 horas de autonomia. Dos testes que eu fiz, sim, anda à volta ali das 10 e tal, 11. Também vai depender muito do brilho que tu tens no teu ecrã, porque tu podes ter o brilho no mínimo ou no máximo e isso vai influenciar. Mas sim, dos testes que eu fiz, eu diria que tu consegues chegar às 11 horas de autonomia. E por último, aqui na nossa moldura temos 4 pinos. Estes servem para tu ligares o teu teclado. Como tu vês, ele prende por imã. O prender é muito, muito bom, muito rápido e fixa muito, muito bem. Isto vai permitir, lá está, que tu utilizes como um portátil. Puxas aqui o pezinho que tens na capa e como tu vês, tens aqui literalmente um portátil. E isto leva-nos à derradeira questão aqui deste vídeo. Será que um tablet consegue substituir o teu portátil? Eu agora vou-te mostrar alguns testes que fiz. Vamos fazer aqui uma análise por tipologia de utilização, aquilo que tu normalmente fazes no teu dia-a-dia e vamos então poder perceber se eu o substituí ou não. E começamos pela parte do consumo de conteúdo. Eu diria-te que não existe melhor do que um tablet para tu consumires um conteúdo, nem que seja só pela questão da portabilidade. Mas aqui o tablet da Lenovo não se fica pela parte da portabilidade. Ele tem um super ecrã AMOLED 2K que tem 12,6 polegadas de diagonal, ou seja, equivale mais ou menos a 32 cm e tem uma taxa de atualização de 120 Hz, que vai ser muito bom para tu poderes ver vídeos que tenham mais ação, mas também vai ser muito bom para tu poderes, por exemplo, jogar nele. Para além de super fluido, ele também tem 600 nits que te vai dar brilho suficiente para tu utilizares no interior, mas também para tu poderes utilizar no exterior quando tens reflexo do solo. Ele é compatível com HDR10+, com Dolby Vision e também com Dolby Atmos relativo ao som. Isto porque ele tem 4 colunas, 4 colunas da JBL que te vão dar um som muito bom. Eu agora vou aqui fazer um teste de som para tu poderes ouvir como é que ele funciona. Ok? Por aqui uma música sem direitos. Isto é ele mais ou menos a meio. Vou andar um bocadinho para a frente. Vou subir para o máximo. O outro lado. Portanto, como pudeste ver, só não lhe falta. Ele tem tanto uma imagem como um som excelentes que te vão dar uma imensividade enorme quando tu estás a consumir o conteúdo. Se tu me perguntar substituir o portátil, eu diria-te que ele ainda é melhor que o portátil. Não é que não haja portáteis bons, mas ele tem a questão de tu poderes levar, por exemplo, para o sofá, para o café, para outro lado qualquer, e tu simplesmente precisas de estar a agarrar nele. Enquanto tu no portátil tens de ter sempre a questão do teclado, e não dá tanto jeito. Portanto, cheque em relação a substituir o portátil na questão do conteúdo. De seguida, passamos para a segunda utilização, que é o gaming. E aqui vai depender muito daquilo que tu queres fazer, ou seja, do que tu queres jogar. Ele tem Android 11, e como sistema operativo Android, ele só vai permitir que tu tenhas os jogos que são instalados a partir da Store, da Google Play. Não vai permitir que tu instales os jogos que normalmente tu tens no PC. Existem muitos que são compatíveis e que existem nos dois? Existem. Mas também existem outros que não. Portanto, aqui o que eu te diria é para tu analisar os tipos de jogos que tu gostas de jogar e perceberes se ele é uma boa opção ou se ele não é uma boa opção por ter ou não ter esse jogo. Já se este é o teu estilo de jogo, não vais ter problema nenhum. Vais ter uma super fluidez porque ele tem um processador Snapdragon 870. A RAM é que vai depender de qual é que tu compras. Ou 8 GB de RAM com 256 de memória, ou então 6 GB de RAM com 128 de memória. Ou seja, com este processador e com esta RAM tu vais ter fluidez mais do que suficiente para jogar qualquer jogo que esteja disponível na Play Store. Agora, onde ele também tem mais valias é ao nível do Wi-Fi. Ele tem Wi-Fi 6 que te vão garantir uma estabilidade enquanto tu estás a jogar, garantindo que tu não tens, por exemplo, lag ou falhas. E conta também com Bluetooth 5.2. Isto vai permitir que tu ligues os teus periféricos gaming diretamente e sem fios a ele e tu vais, por exemplo, estar a jogar podendo utilizar um daqueles comandos que normalmente utilizas nas consolas. Portanto, muito bom para gaming. Agora, substitui-lhe o portátil ou não? Eu diria que substituir não substitui. É uma coisa diferente. Se tu quiseres alguns jogos que tens normalmente nos portáteis, aqui tu não vais conseguir ter. Agora, tu tens também outras hipóteses. Tu podes comprar aqui este tablet para poder ter toda a mobilidade, ter toda a portabilidade, ter tudo aquilo que eu já te mostrei e comprar uma consola à parte. E se calhar, se tu fores a ver no final do dia, comprando os dois num pack, tu vai-te sair ainda mais barato do que tu compraste, por exemplo, um portátil que tenha gráfica e que tenha tudo suficiente para chegar, por exemplo, ao nível de uma consola da nova geração. E essa é uma boa dúvida. Qual delas é que tu preferias? Ter assim um tablet destes que substitui o teu portátil juntamente com uma consola da nova geração ou comprar um portátil melhor que dê para tudo, ter gaming, ter o trabalho e ter tudo nele? Deixem-me lá em baixo nos comentários. Agora, passando então aqui para a utilização de trabalho. Eu diria que vai depender muito do trabalho que tu vais fazer. Ou seja, se tu me dizes, André, sou um estudante, preciso de entregar os meus trabalhos em Word, em PowerPoint, fazer também alguns em Excel, substitui, eu diria que sim. Porque ele tem aquela versão mobile do Office e nessa versão tu consegues fazer praticamente tudo. Portanto, eu diria que para esses casos vai substituir. Se tu também tens um trabalho em que precisas de entregar uns documentos, precisas de fazer algumas coisas desse género, também sim, vais conseguir fazê-lo, vais funcionar muito, muito bem. Já se tu me dizes, André, eu trabalho aqueles Excel com mil linhas por mil colunas, tem bases de dados de Excel muito grandes para trabalhar, tem o PowerPoint daqueles super pesados com 65 slides, com vídeos, com imagens, com isso tudo. Nesses casos, eu se calhar já não o vou recomendar tanto porque diria que ele vai ficar um bocado aquém daquilo que tu procuras. Mas diria-te que é mesmo só nestes casos que eu não te o recomendaria, porque ele tem aqui várias funcionalidades extra que te vão ajudar muito para trabalho. Por exemplo, ele tem entrada USB tipo C que vai permitir que tu ligues um dongle e num dongle tu podes ligar tudo. Podes ligar pens, podes ligar monitores HDMI, podes ligar também outros tipos de cartões de memória. Ele conta também com três câmeras, uma câmera frontal de 8 megapixels, muito, muito boa para tu poderes fazer chamadas com aquelas plataformas estilo zoom em que a pessoa vai te ver com muita nitidez. Tem também duas câmeras traseiras, uma de 13 megapixels e uma de 5 megapixels que vão permitir, por exemplo, que tu digitalizes documentos. Portanto, em termos de trabalho, ele está muito bem composto e também tem algo que tu não poderás encontrar na maior parte dos portáteis que é uma caneta. E não sei, se tu já alguma vez experimentaste usar caneta num tablet, é das melhores coisas. Tirar notas e sublinhar notas em livros e isso tudo passa a ser completamente diferente a partir do momento em que tu tens uma caneta destas. Ela, como tu podes ver, é muito pequenina, ela encosta na parte de trás e fica presa por imã e como eu te mostrei no início, a capa protege quando tu estás a levar para qualquer lado. Conta aqui com um botão como a maior parte das canetas deste género, te vai permitir, por exemplo, selecionar algo, por exemplo, e trocar entre a borracha ou entre poder escrever e utilizar isto. Eu devo dizer que a fluidez dela no tablet é muito, muito boa e uma vez que tu comeces a utilizar isto, eu dizia que tu não vais querer outra coisa. Portanto, aqui na questão do trabalho, substitui ou não o portátil? Eu diria que para 80% das pessoas substitui. Tu consegues fazer praticamente tudo aqui, por exemplo, para a malta de design, isto é mil vezes melhor pela questão da caneta, pela questão da qualidade é melhor também do que muitos dos ecrãs dos portáteis. Agora, lá está, existe sempre aquele público que quer fazer tarefas, por exemplo, aqueles X6 mais pesados, com não sei quantas mil linhas. Nesses casos, eu diria que se calhar o PC é a melhor solução. Também te queria dar aqui um extra que eu gostei muito e que não tem a ver com nenhuma das funcionalidades, é o facto de ele ter um modo de criança que vai permitir que tu a atives e a criança esteja só em um ambiente resguardado e tem uma coisa muito boa e que hoje em dia faz imensa falta, que é quando a criança aproxima demasiado do tablet dos olhos, o tablet salta um alerta e obriga a afastar e devo dizer que gostei mesmo muito, muito disso. Aqui um bocadinho em modo de conclusão se tu me perguntares, André, o que é que tu achas do Lenovo Tab P12 Pro? Eu diria-te que é um excelente tablet, ele tem praticamente tudo o que tu precisas nos sítios em que tu precisas e eu acho também uma coisa, acho que esta questão de é tablet ou é portátil está a mudar cada vez mais. Ou seja, nós já não olhamos pós-portáteis da mesma forma que olhávamos antigamente. Até porque a nossa utilização da maior parte das aplicações também mudou um bocadinho. Antes tu querias editar um documento, tinha que ser no Word, tu querias editar não sei o que, tinha que ser, por exemplo, no Photoshop. Hoje em dia isso já não acontece. Hoje em dia tens ferramentas, por exemplo, como o Canva que te permitem facilitar tudo o que é tarefas de design. Tu tens muitas aplicações na Play Store que te vão permitir tu também trabalhares ao nível do vídeo, ao nível da imagem, ao nível também dos documentos e muitas delas são gratuitas ou muitas delas têm o custo que não é tão alto como tu compras as ferramentas originais que nós sempre utilizámos. Portanto, eu acho que esta é uma excelente solução e não te esqueças que ela está disponível em Fnac.pt e numa loja Fnac perto de ti. Se o vídeo te ajudou, deixa o teu like, subscreve para mais conteúdo deste e nós vemos no próximo vídeo.